A paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly e no vídeo de hoje vamos aprender sobre os unicórnios. Se é de Deus, se não é, se está na Bíblia, se não está. Vamos aprender para que possamos ensinar, proteger aqueles que Deus tem colocado sobre a nossa responsabilidade. Não precisa anotar nada, todo o material exibido nesse vídeo estará disponível na descrição. Clica na descrição, você vai ser direcionado para o blog, lá no blog todas as imagens estarão disponíveis para que você possa salvar, imprimir, estudar, passar para outras tias. Vamos aprender de forma que Satanás não possa nos enganar, de forma que a gente tenha autonomia, autoridade para dizer os porquês das coisas, para que nós possamos proteger, principalmente as nossas crianças ou até mesmo aqueles que não têm conhecimento, aqueles que ainda estão na ignorância de muitas coisas. Então vamos ao estudo porque está muito interessante e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, vai ser bênção para o ministério de todos vocês, assim como foi para a minha vida também. Fiquem todos na paz do Senhor, qualquer dúvida em cima desse estudo, vocês podem me chamar no Face, no WhatsApp, eu estarei disponível como sempre estou. Fiquem todos na paz do Senhor, grande beijo da Tia Kelly. Unicórnio. O que seria um unicórnio? Este animal é um ser mitológico que possui forma de cavalo com um único chifre em espiral e também possui poderes mágicos, solta arco-íris. Foi isso que nós encontramos na maioria das descrições. Quando se coloca o unicórnio, normalmente é isso aí que vem. Então vamos dividir para que possamos entender melhor. Ele é um ser mitológico. Você sabe o que é um ser mitológico? Você sabe o que é mito? Mitologia? Eu vou explicar um pouquinho para que vocês possam entender melhor. Unicórnio por quê? Único corno. Então ele só é chamado de unicórnio porque ele é um animal de um chifre só. Ele tem a forma de um cavalo. E um outro detalhe importante é que ele possui poderes mágicos. Todo poder que não é de Deus é satânico, é demoníaco. Porque todo poder foi dado no céu e na terra. Simples assim. Agora, em se tratando de ser um ser mitológico, aí o negócio se agrava um pouco mais. Vamos ficar alertas, atentos, quando ouvirmos a palavra mitologia. Porque tudo que vem da mitologia é demoníaco. Aqui está um exemplo clássico de um ser mitológico que está presente nos filmes, nos desenhos, em tantas coisas que a gente vê na televisão. Mas vamos entender um pouquinho do que é mitologia. A mitologia é o estudo de mitos, lendas. É alguma interpretação de alguma história que surgiu de alguma cultura. É algo que nunca foi provado. São relatos simbólicos que vêm passando de geração em geração. E esses relatos podem ser de um ser vivo, podem ser de um costume social, podem ser de determinado fenômeno. O mito. Quando ouvimos falar de mito, já sabemos que é algo que ninguém nunca conseguiu provar. Então, um exemplo clássico de mito seria o fauno ou sátiro. Ser mitológico, metade homem, metade bode. Na mitologia, ele é conhecido como Pan. Esta mesma figura aparece no filme infantil, As Crônicas de Nárnia, como o Senhor Tumos. E no dicionário Aurélio, podemos ler que ele é um semideus ou uma divindade campestre mitológica com pés e pernas de bode. Seria ele um homem devasso e luxurioso. Só uma observação interessante é que, nesse filme, As Crônicas de Nárnia, O Senhor Tumos, que é o pan da mitologia, que é um deus ligado à devassidão, à luxúria, à promiscuidade, à pornografia, Ele aparece na Bíblia, em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, diz assim, Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tumos. A Bíblia se refere a um demônio chamado Tumos. Existe uma grande semelhança do nome do personagem, com Tumos, que a Bíblia fala, se refere a um demônio. E ele aparece também no filme A Bela e a Fera. É a mesma figura em várias obras infantis, em vários desenhos, apenas com nomes diferentes. Na mitologia, Pan era o deus da fertilidade e da sexualidade masculina desenfreada e do desejo carnal. A Bíblia não fala só de Tumos, não. A Bíblia fala também desses seres, fauno ou sátiro, metade homem, metade bode. A Bíblia se refere a eles. Podemos encontrar essas referências em Isaías 13, 21, Isaías 34, 14, Levíticos 17, versículo 7. Deus determinando, proibindo, dando ordens claramente ao seu povo de ter contato ou adoração aos sátiros. Em algumas versões, ao invés de sátiros, está escrito demônios. Quer dizer, figuras de demônios encontradas na mitologia. Eu vou ler então apenas Levíticos 17, versículo 7, que diz assim. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, após os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Olha aí, Deus proibindo. Culto a demônios. E vocês podem conferir o restante das referências bíblicas que se referem a esse tipo de ser mitológico. Aliás, demônio. Além de Pan, outros exemplos de seres mitológicos seriam Zeus, Perseu e Medusa, Pegasus e outras figuras da mitologia. Tão conhecidas em filmes, em jogos, em desenhos até e por aí vai. De acordo com a mitologia, o unicórnio teria como símbolos principais força, pois ele era indomável. Além da força, a pureza e a castidade, pois os unicórnios só se sujeitavam às mulheres puras, principalmente às virgens. Somente através de uma virgem ele poderia ser capturado. Isso lembra um pouco a história de Sansão. Um unicórnio, ele só poderia ser capturado se uma virgem seduzisse ele. Olha que coisa bizarra. Isso de acordo com a mitologia. É claro que os unicórnios nunca existiram de verdade, mas a sua imagem pode ter sido inspirada em algum animal real. A mitologia ainda afirma que os unicórnios possuem poderes mágicos e também milagrosos. Em especial o chifre. É visto como a parte mais importante do corpo do animal. Então, para quem tem dúvida se o unicórnio é de Deus ou não, nós vamos deixar aqui o alerta. É me dado todo o poder no céu e na terra. Então, cai por terra em nome de Jesus toda a fábula, todo o ser mitológico, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a idolatria. Todo e qualquer poder que não vem de Deus cai por terra em nome de Jesus, porque é demoníaco, é satânico. E é esse tipo de coisa que está entrando no coração da nossa geração. Assim como o reino espiritual tem os seus símbolos, nós sabemos que na Bíblia Sagrada existem vários símbolos. O reino das trevas também toma para si os seus símbolos. E a nova era, ela tomou para si também o unicórnio como um dos seus símbolos. O que seria a nova era? É um movimento cultural que cresceu muito na década de 60, 70. E eles têm como base princípios e elementos de religiões orientais, espiritismo, a psicologia transpessoal, terapias alternativas, além da astrologia, gnosticismo, tantas outras coisas. Daí por conta desse sincretismo, dessa mistura, os símbolos da nova era também fazem parte de outras correntes e religiões. Então está tudo misturado. Enfim, a nova era adotou o unicórnio como símbolo da liberdade, liberdade sexual, promiscuidade, homossexualismo, lesbianismo, fornicacionismo, quer dizer que é o sexo fora do casamento, sexo grupal. Então todo tipo de prostituição, promiscuidade também está ligada ao unicórnio. Porque a nova era também tem esse animal como seu símbolo. Lá em Gálatas 5, versículo 3, nós lemos assim, Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Sim, nós temos livre-arbítrio, temos liberdade. Mas assim diz a palavra do Senhor, Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, para dar lugar à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, diz A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Hebreus 13, 4 O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, cai por terra em nome de Jesus. Toda prostituição que vem entrado através do símbolo do unicórnio, na mente, nos lares, nas vidas. Olha aí, a legalidade sendo dada. Então, em nome de Jesus, cai por terra. Toda prostituição, homossexualismo, lesbianismo, tudo aquilo que vem tentando destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Nosso Deus é santo. E ele não habita na prostituição, na imoralidade, na imundice, na sujeira. Então, eu volto a repetir, um alerta total ao mundo demoníaco da mitologia, entrando nas nossas casas através de filmes, desenhos e até brinquedos. Ano passado, eu gravei um vídeo falando sobre as Equestrias Girl e sobre o My Little Pony, justamente pelo fato de ser um unicórnio. E depois, na fase adulta, esse unicórnio se transforma em ser humano. Então, elas são chamadas de Equestria Girl. Metade menina, metade cavalo. Então, seria meninas éguas. Isso é um brinquedo. É um desenho também. Então, esse desenho, ele veio crescendo, dominando, conquistando. O porquê que as meninas, principalmente as meninas, gostam tanto do unicórnio? O unicórnio não chegou agora, esse ano, não. O unicórnio já veio conquistando desde o lançamento desse desenho. Esse boom só aconteceu agora, mas há muito tempo. As meninas, as crianças têm amado os unicórnios. E olha aí, tudo o que o unicórnio simboliza. Então, só recapitulando. Sabemos que é um ser mitológico e mito não existe. Sabemos também que todo poder foi dado a Jesus. O poder, que não é o poder de Deus, é satânico, é treva. Aí, vocês podem me perguntar assim, então, por que que a Bíblia fala de unicórnios? Não, a Bíblia não fala dois unicórnios. A Bíblia cita os unicórnios. A palavra unicórnio é citada em média. Umas seis vezes na palavra de Deus. Mas não se trata desses seres mitológicos, não. Até porque eles não existem. A gente precisa desvincular esses unicórnios que o mundo fez entrar nos lares, do unicórnio que a Bíblia cita. Em algumas versões, inclusive, veremos, ao invés de unicórnio, boi ou touro selvagem. Porque era muito comum naquele tempo do povo de Israel. Eu entendo assim, que ambas traduções estejam certas, porque ele é chamado unicórnio por ter um único corno. Apenas por este simples fato. Mas não se pode associar o unicórnio da Bíblia com o cavalinho de chifres mágicos que veio da mitologia. Não tem nada a ver. Eu quero mostrar para vocês como seriam os unicórnios da Bíblia. O unicórnio, o boi ou o touro selvagem que lemos na Bíblia, está mais associável a um possível rinoceronte ou algo parecido com um boi. Um boi chamado selvagem. De um só chifre. Que com certeza existiu. Se a palavra de Deus fala desse animal, é porque ele existiu. Mas nos dias de hoje, a gente chamaria esse animal de rinoceronte. Porque nos nossos dias, o animal de um chifre, com as características, força, a qual a Bíblia se refere, seria um rinoceronte. O unicórnio na Bíblia é símbolo de força. Todas as vezes que a Bíblia faz referência ao unicórnio ou um boi selvagem, também chamado unicórnio por ter apenas um chifre, ou até mesmo se alguém fizer alguma referência ao rinoceronte, que também é um unicórnio e é, sem dúvida, um animal de grande força. E detalhe, é o único unicórnio que nós conhecemos nos dias de hoje. Saiba que todas as vezes que a Bíblia faz algum tipo de referência a este animal, ela estará falando de grande força. A força de Deus, a força do povo de Deus. Sabe por quê? Porque o unicórnio que a Bíblia fala, esse animal que a Bíblia se refere, é um animal forte, pesado, robusto, indomável, perigoso e causava pavor. Era um unicórnio que atacava as pessoas. Se fôssemos fazer uma comparação com o rinoceronte, poderíamos dizer que além daquele chifre no nariz, ele é um animal míope. E por enxergar pouco, bastava ver um vulto e ele partia para cima das pessoas. É um animal perigoso que ataca. Por isso, ele é um animal temido. E quando a palavra de Deus cita esse animal, está se referindo sempre à força. Eu vou deixar aqui para vocês, nos próximos dois slides, todas as referências que eu encontrei falando sobre unicórnio. Eu deixei aqui a referência com a palavra unicórnio e qual a versão que nós encontramos essa palavra. Porque em outras versões, encontramos o boi selvagem. Mas, especialmente na versão Almeida, revista e corrigida, de 2009, encontramos a palavra unicórnio em todas as referências. Eu não vou ler todas. Eu quero ler apenas algumas. Por exemplo, aqui está em números 23 e 22. Diz assim, Deus os tirou do Egito e as suas forças são como as do unicórnio. Olha aí, o unicórnio servindo como referência de força. Números 24, versículo 8. Ainda diz mais. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos e quebrará os seus ossos, como as suas setas os atravessará. Lá em Salmos 92, versículo 10. O salmista diz assim. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Olha, mais uma vez, o unicórnio sendo usado como referência de força. Então, vamos desassociar totalmente os unicórnios que aparecem da Bíblia com o unicórnio que é mitologia, que o mundo oculto, satânico, está fazendo entrar nos nossos lares. Esse unicórnio, ele não é de Deus. Esse unicórnio tem uma simbologia demoníaca, satânica, do início ao fim. E definitivamente, ele não é de Deus. Por esses motivos. Mas, tia Kelly, o unicórnio é tão bonitinho. Todos os produtos que tem unicórnio são tão lindos, tão fofos. Aí eu te digo uma coisa. Se satanás viesse com chifre, cabeludo, com cheiro de enxofre, todo mundo ia sair correndo. Mas é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta de uma maneira bem bonitinha. Ele vem tentando confundir a nossa mente. Vem tentando botar na cabeça dos pais, do pai e da mãe. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E devagarzinho ele vai entrando. De fato, que as crianças começam a amar, a idolatrar, a querer vestir, calçar, dormir, acordar, andar juntos. Então, é no pé, na blusa, na mochila. O tempo todo, 24 horas por dia, convivendo, amando, idolatrando o unicórnio. Um ser trazido pela mitologia, abraçado pela nova era. Se tornou a bandeira de todos aqueles que querem a liberdade sexual, a promiscuidade, a prostituição. Mas, em nome de Jesus, eu creio que, da mesma forma que entrou, vai sair, em nome de Jesus. Vai sair, vai bater em retirada, em nome de Jesus. E o coração das nossas crianças será lavado, purificado e remido, santificado, pelo sangue de Jesus. O único que tem todo o poder no céu e na terra. Amém. 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 Obrigado.